Olá, você está assistindo a DEC TV e esse é o programa Conexão Teológica. Estamos eu e o Edivaldo, que estamos sempre aqui, a gente gravou um programa anterior falando sobre a Páscoa e nós nos atemos bastante à origem, a Páscoa judaica, aquela primeira Páscoa lá no Egito ainda, saindo do Egito e nós começamos a falar de como esse evento ganhou um novo significado com o advento do Messias, com o advento de Cristo, nosso Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Páscoa cristã. Nós falamos tanto da Páscoa judaica, que é a origem, e hoje nós vamos falar da Páscoa cristã. Edivaldo, você quer ler um texto para a gente embasar? É um prazer podermos voltar nesse assunto. Tão instigante falar da Páscoa, já que estamos aí a vivenciá-la, para a cultura cristã católica, nós já estamos na quaresma. E a quaresma antecede a Semana Santa, que é a semana que vai culminar no domingo de Páscoa. E para nós cristãos evangélicos, nós também temos a visão da Páscoa que está inserida no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 8, a palavra do Senhor diz assim, Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Que conexão teológica Paulo fala ao escrever aos Coríntios, professor? É, ele aprofunda um pouco, né? E Paulo repete muito as palavras de Jesus, né? E ele, por incrível que pareça, acaba aprofundando o negócio. Jesus fala... a gente comentou no programa anterior, né? Jesus falando do fermento dos fariseus, né? Ele foi além do entendimento comum do que é o rametes, do que é o fermento. E Paulo aprofunda o negócio mais ainda, né? Ele está falando aí do fermento velho, né? Que são as práticas antigas, as tradições que foram se acumulando, né? Em cima daquilo que Deus tinha falado já. E tem muita coisa disso que, assim, deixou de ter o sentido que tinha com o advento de Cristo. Os cristãos entendem isso. Cristo veio e deu um outro significado. Ele, sendo o Cordeiro, não faz mais sentido a gente sacrificar outro. Ele foi sacrificado uma vez por todas. Está escrito isso na Carta aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus diz isso. Então, esse fermento de que Paulo fala, ele vai até dizer respeito a sentimentos, né? A visão de mundo, né? A sentimentos. E ele... Você pode ler de novo essa passagem que ele fala depois do fermento velho? Lembre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente o são. Ou seja, a igreja, naquela época, já vivia, já entendia esse ressignificado da Páscoa. Saindo daquela visão da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Isso é muito interessante. O que Cristo fez foi dar um novo sentido à celebração. Eles ainda continuam celebrando, mas o sentido é novo. A preocupação não está só no âmbito físico. Ritualismo, né? Naquele ritual. Deixa eu ver se tem um rametes aqui. Aí vai lá. Não é só isso. Deixa eu ver se tem rametes aqui. Dentro do coração. Deixa eu ver se tem fermento aqui dentro. E tem que se livrar disso. A mesma preocupação que eu tenho em tirar o fermento da casa, eu tenho que tirar o fermento do coração. Então, Paulo não podia ser mais profundo e não podia ser mais claro. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, a Páscoa tem esse sentido para nós. E ele remete à questão humana quando ele diz assim, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade. A maldade é coisa humana e da perversidade, ele vai mais profundo. Ou seja, para me celebrar a Páscoa, eu tenho que estar bem comigo, com o meu próximo e com Deus. Porque se eu estou bem comigo, mas não estou bem com o meu próximo, eu jamais vou estar com o Senhor. Se eu estou bem comigo e estou bem com o meu próximo, aí sim eu posso estar bem com o Senhor, que é aquele que me libertou. E é interessante quando você pega a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Ou seja, não há como eu receber perdão, não há como eu receber livramento, como eu fazer essa passagem do velho homem à saída do Egito. O Egito conota a velha natureza, né? Para adentrar a Cidade Santa, a Terra Prometida, se eu não me livrar desse fermento velho. Esse fermento velho, às vezes, pode ser empecilho para o outro que está perto de mim. Então, quem tem que se livrar dele sou eu. Porque se eu tenho maldade, perversidade, isso é fermento. Se eu não me livrar disso, eu posso te prejudicar com a minha maldade, com a minha perversidade. Isso vai contra todo o ensinamento de Cristo. Cristo, toda vez que ele falava, ele sempre batia na tecla da unidade cristã. Ele sempre batia na tecla da comunhão. Quando pediram para ele ensinar a orar, ele falou, na oração que ele ensinou, quando vocês forem orar, vocês orem dessa forma, dessa maneira, de acordo com esse molde. E ele começa dizendo, Pai Nosso. Então, eu sou lembrado logo no começo, eu quero comunhão com Deus, eu quero falar com Ele, Ele me ouvir e me responder, eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho. O Pai é nosso. Comunidade, comunitário, a visão comunitária é interessante. Eu sou forçado a lembrar do Edivaldo, quando eu for falar com Deus, para Ele me ouvir, eu sou forçado a lembrar do Edivaldo. E não é só no começo. Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho que perdoar? Eu lembro do Edivaldo de novo. Então, só na oração, ele disse diversas vezes sobre unidade, somos comunhão. E não tem como ter isso, se tiver esse fermento dentro de nós. Então, a gente tem que se livrar desse fermento. Como é que faz isso? Como é que faz para se livrar do fermento? Nós falamos de Romanos, né? Romanos, capítulo 6, versículo 8 ao 11, diz assim, Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É interessante a ideia que se tem do Cordeiro Pascual, é aquele que vai nos dar vida de novo. Ele morre para que nós não morramos. Vivos em Cristo. Vivos em Cristo. É interessante quando você pensa na Páscoa, como essa passagem, aí a gente está fazendo uma conotação aqui espiritual, do qual a representação da Páscoa cristã para a vida espiritual, professor. Essa passagem da morte para a vida. Está lá em João, passamos da morte para a vida. Tem um salmo, que eu não vou me lembrar agora, mas eu lembro que tem um salmo que diz exatamente isso também. A gente passou da morte para a vida. A gente fez esse Pessar, essa Páscoa, e é Jesus que produziu isso. Ele, o Cordeiro Pascual, que Paulo falou aí nessa passagem que você leu no começo, por causa dele que nós passamos, por causa dele que nós saltamos da morte para a vida. Então, o sentido da Páscoa para nós é esse. A Páscoa marca o momento onde nós fomos libertos da escravidão, assim como aquela primeira, que é um evento de libertação de escravidão. A nossa também é assim. Marca o momento onde um evento desencadeou essa libertação. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Está escrito isso em diversas passagens. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, mas fomos vivificados em Cristo. Paulo diz isso muito na carta aos Efésios. Então, essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Por causa do sacrifício dele, nós passamos da morte para a vida, fomos libertados da escravidão do pecado. Não somos mais escravos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Está escrito isso. Então, essa é a nossa Páscoa. O sentido é outro. Os eventos são idênticos, mas num tempo diferente. O significado é diferente. João 10, 17 ao 18 diz assim, Por isso que meu Pai me ama, Jesus falando, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É interessante que se a gente perceber que todo sacrifício judaico, esse cerimonial judaico que requeria sacrifício de um cordeiro, de uma novilha, de uma pomba, para aqueles que não tinham muito recurso, conforme a condição do ofertante, ele levava a sua oferta e era uma oferta de sacrifício, que requeria sangue, era algo que o ser humano pegava aquele cordeiro e levava. Agora, o cordeiro pascual, ele se entrega. E aqui, João, as palavras de Jesus registradas por João, diz que nem a morte poderia tomá-lo. Ele teria que dar a sua vida para a morte. Isso é muito profundo, né? Que Jesus não foi morto. Ele se entregou à morte. É diferente, né? Houve um dilema terrível ali, né? A morte só tinha direito de levar pecadores. Tinha um homem ali que nunca tinha pecado. Nunca pecou. Na vida inteira, ele nunca pecou. E aí, a morte, quando veio, ficou sem ter o que fazer. Ele poderia ficar ali para sempre, naquela cruz ali. Mas não aconteceu porque ele mesmo disse, está consumado. Tudo já foi pago. Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Nem foi para a morte. Nem para a morte. Ele entregou para o próprio Senhor. A morte não tinha direito sobre ele. Então, Deus morreu na cruz, né? Deus homem. Para que nós fizéssemos essa passagem, né? Da morte para a vida. Para que a morte, quando viesse ao nosso encontro, saltasse. Ninguém que é cristão mesmo morre mesmo. Morre mesmo. Ninguém. Porque, por um tempo, está descansando para aquele grande evento. Aquele grande encontro que é a esperança de todos nós. Então, o evento da Páscoa cristã é um evento grandioso, né? É muito interessante porque a gente volta lá em Moisés. Isso já na perignação no deserto. Quando há aquela murmuração e tem ali o episódio das serpentes, né? Que veio como castigo sobre o povo e os feria e levava à morte. Aí, Deus, Moisés fala com o Senhor, o Senhor manda que Moisés levante uma haste, né? Com uma serpente de bronze. Aí, todos que olhassem para aquela serpente seriam sarados. E é interessante porque, assim como Moisés levantou aquela haste com aquela serpente, assim também o Senhor seria levantado na cruz. E todos que olhassem para a cruz seriam sarados. Esse cordeiro pascual, ele dá esse poder também de sarar, de curar, né? Se porventura a pessoa não faz parte daquele povo que foi poupado, né? O requeridor da morte passou e ele não foi poupado. Agora, se ele olhar para a cruz, toda maldição é quebrada. Todo aquele veneno da serpente é retirado dele no sentido espiritual. A pessoa que olha para o Calvário, ela é transformada, ela é salva, né? Olhar para a cruz. E é interessante que ele diz, num verso do Evangelho de João, se eu não me engano, é o capítulo 12. Ele diz que quando ele fosse levantado, né? Quando, no evento da crucificação, que é o marco da nossa Páscoa, né? Quando ele fosse levantado, ele atrairia todos para ele. Ele atrairia todos para ele. E todos que forem atraídos a ele, que se achegarem a ele, têm essa garantia, né? Dessa pureza, dessa libertação aí do fermento, né? E as doenças nada mais são do que isso, né? Isso não quer dizer que nenhum cristão seja imune a qualquer tipo de doença, mas isso quer dizer que, ainda que isso aconteça, né? Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade, qualquer tipo de deterioração que venha. É o que o profeta messiânico diz, né? Pelas suas pisaduras, fomos salados. É muito interessante quando a gente percebe que a conotação da Páscoa cristã é a crucificação, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa Páscoa hoje. É um olhar para a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá no arraial dos judeus, ele não ressuscitou, né? Mas o cordeiro que foi sacrificado na nossa Páscoa, ele ressuscitou. Isso é muito profundo, né, professor? E esse aí não precisa todo ano ser sacrificado de novo, né? Nós precisamos fazer um intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Esse é o programa Conexão Teológica. Já, já a gente está de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O cristianismo passou por períodos históricos bastante confusos, e houveram períodos que os cristãos entenderam que, de alguma forma, eles deveriam evangelizar e praticar um evangelismo forçado, digamos assim, e acharam que seria útil forçar alguém a ser cristão. Não sei por que acharam um absurdo desse, mas houve períodos da história onde cristãos pensaram assim. Eu sou um conquistador, aí eu conquistei essa terra aqui, vocês vão ter que ser cristãos. E aí, isso é muito estranho, muito estranho. E isso trouxe esses elementos, já que eu sou obrigado, então eu vou usar de um artifício aqui, de um jeitinho, para inserir os meus elementos de culto nesse culto aqui que estão me forçando a prestar. E aí, isso aí virou uma bola de neve que não teve mais volta. É numa dessas que apareceu o coelho e o ovo, né? Pois é. Aonde está? Na Páscoa judaica, na Páscoa cristã. O coelho e os ovos. Aonde tem coelho aí? E os ovos, né? A gente percebe, você que está nos ouvindo, a gente leva de uma forma muito leve para você, porque essa é a nossa intenção, fazer você entender. A questão dos ovos e do próprio coelho é uma questão da deusa da fertilidade. O coelho, para uma certa cultura e com um certo povo, era visto como um elemento de fertilidade. Os ovos também é a mesma coisa. Então, aí eles inseriram o coelho e inseriram os ovos. Então, essa ideia... Em algum momento, as duas coisas se misturaram. Os ovos são do coelho. Em algum momento da história aí... Não é isso? Então, o que a gente está querendo que você entenda? Exatamente isso. É que isso é uma introdução de algo pagão. Aí, o que o comércio fez? Porque isso é interessante para o comércio. E nós não estamos dizendo aqui... O comércio não está errado. O papel dele é vender. O papel dele é vender. O que ele fez? Ele introduziu, então, a história do coelhinho da Páscoa. Que na Páscoa ele não está inserido. Mas nessa Páscoa comercial, ele está inserido. Porque a gente vê cristãos falando assim... Isso acontece com outra importante festa cristã, que é o Natal. Acontece a mesma coisa. Por conta dessas assimilações aí... A gente tem o absurdo de cristãos dizendo... Não celebro a Páscoa, porque é uma festa pagã. Poxa vida! A Páscoa é uma festa pagã? Então, a gente tem cristãos dizendo isso. E cristãos colocando a culpa no comércio. É o mercado que tornou a Páscoa... Não, fomos nós. Em certo momento, alguém deixou isso ser inserido. Exatamente. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós, cristãos, inserimos. Nós, cristãos, forçamos pessoas a adotar a nossa crença. Não precisa dizer o quanto isso é equivocado. O quanto isso está errado. É óbvio que está errado. Então, Jesus nunca ensinou a agir assim. Jesus sempre ensinou a evangelizar, sim. Mas pelo convencimento. Ninguém nunca foi forçado a segui-lo. Ele convidava e as pessoas vinham. E muitas das pessoas que seguiam nem eram convidadas. Ele convidou alguns. Vem e segue-me. Ele chamou alguns discípulos e as multidões acabavam afluindo junto a ele. Mas ele não ensinou essa prática de forçar ninguém a vir para o cristianismo. E nós adotamos essa prática. Não é a ordem de Jesus. É coisa nossa. Então, chegou no nível que está por culpa nossa mesmo. A gente não pode culpar o comércio, culpar o mercado. De forma nenhuma. Não. A culpa é toda nossa. Como acontece no Natal, acontece esse absurdo na Páscoa também. A Páscoa é uma festa pagã? Óbvio que não. Eu acho que João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, ele vai dar o sentido real da Páscoa quando ele diz assim, as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu acho tão interessante que quando você percebe a Páscoa como alguém que estava condenado a morrer. E nós acabamos morrendo, espiritualmente falando, porque nós matamos o nosso velho homem. Nós fazemos essa passagem, essa transição da velha natureza adâmica para a natureza cristã, para a vida em Cristo. E isso é muito interessante quando eu percebo que a Páscoa é isso. É quando o Senhor, ele se assenta e ele diz que ele vai, ele tem que ir, né? Que ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, para que nós tenhamos vida nele. E isso é interessante, porque o sentido real da Páscoa é entender que nós estávamos condenados à morte. Mas um cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. Ele é o cordeiro pasqual, ele é o nosso cordeiro da Páscoa. E assim, um cristão não tem motivo nenhum para não celebrar a Páscoa. Um cristão genuíno deve celebrar a Páscoa. E deve fazê-lo não de forma displicente, não porque tem que fazer, deve fazê-lo com alegria, lembrando o evento que marcou essa festa. Muitas tradições cristãs, de tradição reformada principalmente, nós estamos falando aí do meio protestante, celebra isso mensalmente, num evento que a gente chama de a Santa Ceia do Senhor. Então a gente acaba celebrando a festa da Páscoa todo mês. Todo mês. O cristão evangélico todo mês, na ceia do Senhor. Assim, a grande maioria, né? Tem alguns que é uma vez por ano, tem outros que é em datas específicas, mas a grande maioria hoje do cristianismo celebra uma vez por mês. A tradição católica também, na sua grande maioria, uma vez por mês. Tem tradições que é semanalmente. A comunhão ali é semanalmente. E tem um grupo que é o grupo da teologia das alianças, que eles entendem que o Antigo e o Novo Testamento é uma coisa só. Então, para eles, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é uma coisa só. E a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que não, que há uma grande diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Tem um grupo de pessoas... O apóstolo vai dizer que era sombra. Aquilo era sombra. Era sombra. Então a gente percebe na Bíblia, é claro, respeitando a ideia teológica de todo mundo, mas a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que uma é a Páscoa judaica e a outra é a Páscoa cristã. E nada a ver a Páscoa comercial, a Páscoa com culturas pagãs que foi inserida. Então hoje nós temos três Páscoas. Perfeitamente. Nós temos a Páscoa... Vamos falar que é uma Páscoa pagã. Não era para ter essas duas palavras na mesma frase. A Páscoa pagã. Mas vamos dizer que existe essa Páscoa. Existe. E tem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Aquela primeira era sombra. Apontava para a coisa em si. Era sombra. Não dava para ver em 3D, em alta definição, o que era o objeto em si. Então apontava para algo muito maior, que estava no futuro. Quando Cristo veio, ficou muito claro. A Páscoa é isso. Ele é a nossa Páscoa. Essa que nós vemos hoje, que é a terceira que a gente está comentando, não tem nada a ver nem com uma nem com a outra. Isso é lamentável. 1 Coríntios 15, 16 a 20. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Isso é Páscoa, não é? É. É que se não acontecesse o que aconteceu, esse Cordeiro Pascual fizesse o que ele fez, nós estaríamos perdidos. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, Conexão Teológica. Nós falamos sobre a Páscoa. E eu quero desejar para você uma ótima celebração aí. Se você é de tradição cristã ou de tradição judaica, talvez tenha alguém judeu nos assistindo. Que você celebre com consciência, que você faça sabendo o que está fazendo. Não deixe de lembrar os eventos que motivaram essa festa. Celebre a festa, mas com consciência, sabendo por que está fazendo e fazendo de forma a agradar a Deus, de forma que o nome de Deus seja glorificado. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. A gente se vê. A Paz do Senhor Jesus, espero que você e sua família estejam bem. Quero nessa oportunidade deixar uma parte ou uma palavra do Senhor para o seu coração registrada no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, que diz assim, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Quem disse isso? foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus. Em uma das últimas recomendações aos seus discípulos, ele está ordenando os seus discípulos para, enquanto irem ou por onde forem, anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus, fazendo novos discípulos, batizando eles, ensinando, e se pulando para que eles estejam também prontos para o reino dos céus. Pois bem, mas o que me chama mais atenção, além dessa ordenança de ir, de a igreja sair e ir buscar aqueles que estão perdidos? Nós estamos vivendo um período que ninguém, ninguém estava preparado para viver. Um período sombrio, de isolamento, de solidão. Se nós buscarmos aí, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nós vamos ver aí vídeos que nos deixam chocados, de homens e mulheres, depois de certa idade, já no fim da vida, isolados, chorando porque não podem ter contato com seus netos, filhos, um momento de solidão. Essas pessoas que viveram tanto por suas famílias, agora não podem abraçar, não podem pegar na mão. Em alguns lugares, onde a pandemia fez um estrago muito maior, o isolamento está sendo quase que total e as famílias ficam vivendo esse momento de solidão, com medo de abraçar, com medo de se tocarem, com medo de se comungarem, de se relacionarem exatamente com medo do coronavírus ou da Covid-19. Agora, vejam bem, o Senhor Jesus escrevendo, Ele deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias. O que serão, ou o que seriam esses todos os dias? É muito bom quando nós estamos em uma confraternização, que nós nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dificuldades, nos esquecemos até mesmo do momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos, assim, vivendo um momento de felicidade, porque a alegria é permanente, mas felicidade é circunstancial, a felicidade, ela depende do momento, do conforto do momento, que é diferente da alegria que a Bíblia nos fala. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é parte integrante do fruto espírito, e essa alegria independe, ou seja, não depende de circunstâncias externas para ela acontecer. Por que que a alegria não depende de circunstâncias? Exatamente por causa dessa promessa, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco, e esse conosco não é apenas em nosso meio, não é apenas acalentando-nos externamente, não, esse conosco é dentro de nós, é dentro de cada filho, é dentro de cada servo, é dentro de cada crente, de cada cristão, dentro de nós, o Senhor está habitando por seu Espírito, e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, porque se o seu parente, o seu amigo, se o seu neto, o seu filho, se a sua mãe e o seu pai não podem te tocar, o Senhor Jesus não apenas te toca, Ele mora dentro de você. E se isso é verdade, porque nós cremos na Bíblia como a verdade eterna, isso é verdade, foi Jesus quem falou, então fique tranquilo, porque se você atentar para isso, não haverá solidão para o seu, para o meu coração. Isso é, isso é algo que nós devemos viver nesse momento, porque Jesus não disse que estaria conosco apenas no momento de alegria, no momento de solidão, no momento de enfermidade, onde as portas se fecham, o desemprego chega, a finança vai ao vermelho, quebra, o Senhor Jesus está conosco. Mas por que Ele permite isso tudo? É exatamente para nós entendermos que Ele está conosco. Não só nos momentos alegres, ou momentos felizes, nesses momentos também de sombras, de dificuldade, o Senhor está conosco. está conosco, não só para nos conduzir com alegria, nos conduzir seguros, mas para nos mostrar que Ele nos ama. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, tenha convicção de que o Senhor está contigo. Nessa batalha, nessa luta, nós não entramos nela para sermos envergonhados. Entramos nela, nessa guerra, exatamente, para entendermos e nos relacionarmos melhor com Deus que está conosco. Deus te abençoe, te guarde, Deus nos ajude a entender esse momento e a passarmos por Ele mais do que vencedores, porque Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias até o final dessa vida. E depois? Depois Ele não estará conosco, nós é que estaremos com Ele lá na eternidade. Deus te abençoe, eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para passarmos por esse momento entendendo que o Senhor está conosco. O Senhor está nos momentos de alegria, mas nesses momentos de sombras, esse momento de tanta tristeza, o Senhor mesmo assim está conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para entendermos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa casa, essa família, com toda a sorte, bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti